Tive sim, outro grande amor antes do teu, tive sim, o que ela chorava era o que eu passava, e assim, e a luz vivendo em paz, nosso lar, o nosso lar sempre houve alegria, eu vivia tão contente, como contente ao seu lado eu estou. Tive sim, mas comparar a teu amor é o fim, vou calar, pois não pretendo amor te machucar. Tive sim, outro grande amor antes do teu, tive sim, o que ela sonhava era o que eu sonhava, e assim, e a luz vivendo em paz, nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria, eu vivia tão contente, Como contente ao teu lado eu estou. Tive sim, mas comparar ao teu amor é o fim, pois não pretendo amor te magoar. Pois não pretendo amor te magoar, pois não pretendo amor te magoar, tive sim.